Só de ler a mensagem imagino o seu tom de voz Sei que tá com ele, mas pensando em nós Fazendo amor daquele jeito Já que aí cê faz mal feito Não tem fogo nesse beijo, não tem puxão de cabelo Nem com ar condicionado, estragado no 40 Não esquenta, o seu corpo não esquenta Vem, 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 vem Saudade do problema Que te deixa louco, tirando sua roupa e a sua carência Saudade do problema Que te deixa louco, tirando sua roupa e a sua carência Chega e senta no problema, esquema sem compromisso Eu adoro isso Chega e senta no problema, esquema sem compromisso Ha! Eu adoro isso E agora com vocês, meu amigo MC Givas Aê! Mostra a situação, então pega a visão Pega a visão, vem, 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 vem Eu sou o problema dela, na cama a solução Ela desce e sobe, que que senta pra chamar atenção Mas o que tu faz na cama, o pai já tem noção Ela rebola no osso e para meu coração Não tem fogo nesse beijo, não tem puxão de cabelo Nem com ar condicionado, estragado no 40 Vai, vai O seu corpo não esquenta Gira, gira, gira o bicho Saudade do problema Que te deixa louco, tirando sua roupa e a sua carência Saudade do problema Que te deixa louco, tirando sua roupa e a sua carência Saudade do problema Que te deixa louco, tirando sua roupa e a sua carência Saudade do problema Que te deixa louco, tirando sua roupa e a sua carência Chega e senta no problema, esquema sem compromisso Ha! Eu adoro isso Chega e senta no problema, esquema sem compromisso Ha! Eu adoro isso Quebra tudo Eu sou o problema dela, na cama a solução Ela sobe e desce, que que senta pra chamar atenção Mas o que tu faz na cama, o pai já tem noção Ela rebola no pra mim, para meu coração O que porrail é dom tá bom? Eu não estou Eu não estou Eu não estou Eu não estou